Olá, nesse vídeo, exemplo de razões trigonométricas. Vamos aqui. Determine as razões trigonométricas, ou seja, determine o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, do menor ângulo agudo de cada triângulo. Lembrando que, em outros vídeos, nós falamos que o menor ângulo está sempre oposto ao menor lado. Então, temos aqui lado de medida 2 e este, dentro de medida raiz de 5. Então, raiz de 5 é um valor que está ali entre 2 e 3, tá? Então, raiz de 5 é maior do que 2. Então, se este aqui é o maior lado, o ângulo beta vai ter maior medida. Se este aqui é o menor lado, o ângulo alto vai ter menor medida. Lógico que eu estou me referindo aos ângulos agudos, tá? Menor ângulo agudo. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Bom, então vamos lembrar aqui as definições das razões trigonométricas. O seno do ângulo alfa vai ser igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você esqueceu como encontrar o cateto oposto, vou te lembrar agora. Marca o vértice do ângulo e, a partir deste vértice, trace uma reta. Esta reta irá tocar no lado. O lado que essa reta tocou vai ser o cateto oposto a este ângulo. Bom, os dois catetos, né, eles formam o ângulo de 90 graus. Então, este aqui é o cateto oposto, então, claro que este é o adjacente. E a hipotenusa, tu já sabes que é o lado que está de frente, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos ter, o oposto vai ser 2, e a hipotenusa vai ser 3. Acabou-se o seno. Bora, então, encontrar o cosseno. O cosseno vai ser igual, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se este aqui é o oposto, e este aqui é a hipotenusa, raiz de 5 vai ser o cateto adjacente. Então, cateto adjacente é raiz de 5, e a hipotenusa vale 3. Este é o nosso cosseno. E o que seria a nossa tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O oposto ao ângulo alfa vale 2, e o adjacente vale raiz de 5. Então, vamos ter 2 sobre a raiz quadrada de 5. Aqui eu posso fazer a racionalização, já que apareceu um número irracional no denominador. Aqui é o caso número 1 de racionalização, raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Quando eu faço isso, vamos ter o quê? 2 que multiplicou raiz de 5 vai ser 2 raiz de 5. Isso aqui sobre raiz de 5, que multiplicou raiz de 5, vai ser raiz de 25, que vai valer quanto? Irá valer 5. Então, a tangente de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. Bem, para eu encontrar a corsecante, eu poderia olhar somente para cá. Já que a corsecante é o invés do seno, então vai ser igual a 3 sobre 2. Agora, vamos imaginar que eu não tivesse a informação do seno. Eu quisesse encontrar a corsecante. Então, vou fazer o seguinte, a corsecante vai ser... Se a corsecante é o invés do seno, e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, quando eu inverter isso, hipotenusa sobre o cateto oposto. Então, a hipotenusa é 3 e o cateto oposto é 2. Está aqui, então, de fato, é o que nós havíamos comentado, não é isso? Só bastaria inverter aqui. Pois estou supondo que a questão pedisse a você somente a corsecante. A corsecante é o inverso do cosseno, vai ser 3 sobre raiz de 5. Mas, imaginando a questão pedisse a você somente a corsecante, você ia fazer o quê? Bom, se o corsecante é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então a corsecante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, hipotenusa é 3 e o cateto adjacente é a raiz quadrada de 5. Ficou, então, 3 sobre raiz de 5. Vamos ter que racionalizar. De novo, é o caso número 1 de racionalização. Raiz quadrada de 5 em cima e também embaixo, para poder fazer o denominador passar a ter um número racional, já que raiz de 5 é irracional. Então, ajeitando isso, 3 que multiplicou raiz de 5, vamos encontrar 3 raiz de 5. Isso aqui, 5 que multiplicou 5, fica 25 na raiz quadrada, vai dar igual a 5. Então, a secante de alfa vale 3 raiz de 5 sobre 5. Está faltando encontrarmos quem? A cotangente. Bora, então, ver o que seria a cotangente. A cotangente é o inverso do seno. O seno é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, a cotangente vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. O adjacente é raiz de 5 e o oposto é 2. Ficou, então, raiz quadrada de 5 sobre 2. Professor, e se eu inverter aqui 2 raiz de 5 sobre 5, vai dar igual a isso aqui? Vai, porque ao você inverter isso aqui, você vai ter que racionalizar. Quando você racionalizar, vai chegar a raiz quadrada de 5 sobre 2. Porém, este exemplo foi simples no quesito de eu poder fazer direto já o valor do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cosecante. Porque eu tinha já os três lados, com as suas medidas já conhecidas. Mas aqui no nosso outro exemplo tem o seguinte. Aqui eu tenho o ângulo de cateto dos 15 e 8. E, de novo, vou querer encontrar o seno, o cosseno, tangente, cotangente, secante e cosecante do menor ângulo agudo. Se este aqui é o menor cateto, então o ângulo beta é o menor ângulo agudo. Então, vou querer encontrar o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cosecante do ângulo beta. Porém, por exemplo, no seno eu vou aplicar a definição que é cateto oposto sobre a hipotenusa. E se você observar nesse meu triângulo, eu conheço as medidas dos dois catetos, mas eu não sei o que é a minha hipotenusa. Vou chamar isso que é uma letrinha qualquer. Vou chamar de A dessa vez, tá? A letra que eu escolhi pouco importa. Quando eu encontrar o valor de A, que vai ser a minha hipotenusa, pronto. Diante das três medidas do meu triângulo, dos lados do meu triângulo, poderei encontrar qualquer razão trigonométrica. Vamos lá, então. O A, ele está representando a hipotenusa, já que os dois lados que formam 90 graus são os catetos. Então, já que o A é a minha hipotenusa, o valor desconhecido apareceu na hipotenusa. Aí eu recomendo fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é o A. Ficou, então, A ao quadrado vai ser igual a um dos catetos mede 15, ficou 15 ao quadrado. O outro cateto mede 8, ficou, então, 8 ao quadrado. Bom, então, A ao quadrado vai ser igual a 225, que é essa potenciação aqui, e 8 ao quadrado é 64. Então, A ao quadrado vai ser igual a 289. Fazer o quê agora? Tu sabes, né? É uma equação do segundo grau incompleta. Vamos fazer assim, ó. O meu A vai ser igual... Não vou colocar o mais ou o menos, já disse que esse porquê em outras oportunidades. Vai ser igual a raiz quadrada de 289. Como é uma raiz quadrada que não é, por nós, assim, tão utilizada, muitos irão pensar que não tem raiz exata. Mas tem, é 17, tá? Então, A vai ser igual a 17. Então, sabendo que é minha hipotenusa, poderei encontrar agora o seno, o cosseno, a tangente do ângulo beta. Não só seno, cosseno e tangente, mas também que é cotangente, secante e cosecante. Do ângulo beta, por quê? Porque eu quero encontrar as razões trigonométricas do menor ângulo agudo. E o menor ângulo está sempre oposto ao menor lado. Bem, vamos começar pelo seno. Seno do ângulo beta. Cateto oposto a ele. Eu traço uma reta que passou por dentro aqui e bateu nesse lado. Então, o oposto é mede 8. A hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. É 17. Ora, se esse aqui é o cateto oposto em relação a esse ângulo, e esse aqui é a hipotenusa, quem sobrou vai ser o quê? O adjacente. Então, no seno vai ser cateto oposto que mede 8, sobre a hipotenusa, que vale 17. Bom, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Oposto, hipotenusa adjacente. Vai ser 15, que é adjacente, sobre a hipotenusa, que vale 17. Bora, então, para a tangente. A tangente vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. O oposto mede quanto? Mede 8. E o adjacente mede quanto? Mede 15. Bora, então, fazer as razões inversas. A cossecante é o inverso do seno. Se o seno é 8 por 17, a cossecante vai ser 17 por 8. Bom, estou aqui imaginando que você tinha aqui o triângulo e eu te pedi diretamente a cossecante. Você não iria fazer primeiro o seno para poder inverter. Não, você iria direto na resposta. Se o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a cossecante vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. Então, não tem o quê? Cossecante do ângulo beta. Cateto oposto ao ângulo beta é o 8 e a hipotenusa é 17. Cossecante o que é? É o inverso do seno. Vai ser hipotenusa, que é 17, sobre quem? Cateto oposto. 17 sobre 8. Bora, então, para a secante. Para você que se atrapalha ainda, é só você se ligar na terceira letrinha. A letra C, C de cosseno. Então, a secante é o inverso do cosseno. E se o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, a secante vai ser o quê? Hipotenusa sobre o cateto adjacente. E tu estás aqui apenas olhando para o lado e conferindo a veracidade do que eu estou te falando. A cossecante é o inverso do seno. 8 por 17, 17 oitavos aqui, por exemplo, tá? Bora, então, fechar com cotangente agora. A cotangente do ângulo beta, já que ele é o menor ângulo agudo desse meu triângulo. Cotangente é o inverso da tangente. Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Já cotangente será o quê? A adjacente sobre o oposto. Vai ser 15 sobre 8. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.